O Pai Eterno, Inepável, Deus Impalível, Criador do Universo das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do alto, dos altos, dos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória, o de todo o símbolo cai, que o caso de controle. É, bicho, brincadeira, brincadeira. Meio dia em Brasólia. Pânico. 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico. Puxa a desgada e abra a torneira, vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando pelo chão. Se for menina, fica pelada e entra no colchão. Pânicozinho. Pânicozeta. Vai começar o Pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega o meu... Hello. Programa no Pânico no ar para todo o Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 19 de abril. Eu gostaria de colocar isso aqui para mim. Tape 1. Tape 1. Pode ser ou não? Aí, bicho. Obrigado. Nossa Robert de hoje é Marisol Torres Ela é de Mojimirim E é comissária de bordo Que beleza É você Marisol Mas é aquelas mal educadas que não olham pra turma Você pede uma água, a nega olha feio Bate o carrinho no joelho da gente Porque se você trabalhar na delta A nega ataca coisa na sua cara Você é de que companhia Pode falar ou não? Não pode falar Porque é uma companhia ruim Você está matando o trabalho agora Mas é a do cereal ou do lanche Eu vou falar com a menina agora Por que você não pode falar? Porque não pode se expor A empresa não autoriza A empresa não autoriza O nome é fictício no cartão de vocês Que aparece quando a gente chama Nome de guerra Qual é seu nome como comissária? É escrito na plaquinha Mari E você gosta? Não enche o saco? Enche, mas vale a pena Por que? Se colocar na balança o lado bom é Por que que tem o lado bom? Que pode cair a qualquer momento É a aeronave É a bobagem Por que que é tão bom? Ah, bem segura É segura Na macro no reverso Tá zoado? Isso Aí tá seguro Pra chuchu Já dá direto no estacionamento Um espetáculo, né? O que? O bom fica aí e já morre de uma vez Não sofre, né? O outro já tá pagando pau pra comissária Você é muito bonita e muito simpática Tem uma técnica, viu Zurita? Que técnica? Quando você tá no voo Já tá afim já Vou só falar pra vocês Já tá afim Mas é verdade O taradão de Genópolis O segredinho é dormir com a bandeja aberta Aí ela vai lá, fecha a bandeja E dá uma belíssima palpada Ai, meu Deus Eu sempre faço isso Isso porque é um histórico Tá cara tarado, velho Bobo É besta, meu Tá cara bobo É o palco Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelar Boa tarde, rapaziada Vamos lá Isso aqui vai pro meu amigo Evandro Santo O que que é? Tem muito pano de chão se achando edredom É isso aí, muito bom Combi, convida Quem você convidou, convi Combi, convida Muito bem Hoje teremos aqui o Rogério Vilela Opa Comediante stand-up Ator, roteirista, quadrinista, artista prástico, dobrador Diretor de animação E criador do Mundo Canibal Isso é sensacional O cara também vou te contar Só não é astronauta Será que ele é? Físico, nuclear e astronauta Atualmente está em cartaz com o seu espetáculo O Último dos Canibais Mas Mundo Canibal é gênio Havaiana de pau Muito bom Eu tenho piada Eu também Claro Essa dupla eu vou te falar Juro por Deus, irmão Isso aqui, ó Você tem piada? Você tá triste hoje, Emílio Você tá triste, nós estamos triste faz um tempo já Eu vou ter que voltar pra Floripa Que pena Você vai voltar de quê? De avião, de ônibus, e que é? Não, você acha que de ônibus é mais barato? É, então Doze horas sem contar quando perde o freio na serra Agora eu posso contar Eu não quero voltar Eu não quero voltar Eu preciso de um emprego aqui em São Paulo pra me manter Vai pra lá, seu imigrante Aqui na rede Jovem Pansat Vai pro telemarketing Ah, se for pra trabalhar de telemarketing Você trabalha em Floripa Você acha que vai ser o quê? Médica? Que que é? Procura ajuda Não, ô, ô, ô Lá em Floripa Ô, meu Deus Para de falar Esse é o meu momento É impossível, Débio Posso falar com a piada? Obrigada Piaada Papo reto Emílio Emílio, meu querido Um cinês Chamado Lin Chegou na garçonete E pediu um chá Qual o nome da série? Chaolim Chaolim O bola acertou Chaolim O bola acertou Eu tenho uma que ninguém vai acertar Mas foi você que atrapalhou, Daniel Um cinês chamado Lin Chegou na garçonete E pediu um chá Um chapulim Eu quero dar um chapulim Entendeu? Ele chama Lin É boa a piada Apesar do bola ter acertado Eu tenho uma que ninguém vai acertar Aquelas que... Lá vem o patrão O ator é a Madonna É o bolho garantido E o bolho caprichoso O trouxa-morte Isso Vai lá, trouxa-morte Lá vem a besta Zé Botox Qual é o molho... Eu sei o que você faz lá, tá? Você cala a sua boca Eu? É Você não fala não Ainda vai de graça com a mulher ainda É Eu... Emílio Fala Qual é o molho predileto das dançarinas de funk? Molha preferida Dançarinas de funk? É Mostar Lá vem alguma besta Mostar Não é ketchup Não é ketchup Não é Você gosta do ketchup Ela se animou Ela se animou Você percebeu, né? É Você gosta, né? É Não Molho Vinagrete É a comida que rebola Que tem a ver a Grete e a Grete e a Grete rebolam Ah, e a Grete é do funk O cara acabou, cara Não é? Não é? Não é? Não é? As mulheres da leite Vou fazer o milk shake Elas são tão belas Vou comer suas panelas O solfite é malar Vou manter tão na vendada Já está na aula Boa, milhaça Vou dar um recadinho aqui, milhaça Pra você ir de qualquer lugar do Brasil Que sonha em fazer uma faculdade ou uma pós Mas ainda não fez por falta de tempo Ou por não ter faculdade perto de casa Fica ligado aí, ó Vestibular agendado e pós-graduação à distância Uninter Uninter Descrições abertas Uninter 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 Essa mesmo Descrições abertas Essa mesmo Não é essa mesmo Falei mesmo? Perdão, essa mesmo Uninter Essa mesmo No Uninter você tem a liberdade para escolher onde e como estudar Você pode assistir as aulas pela internet, no polo presencial ou por DVD A frequência no polo é obrigatória somente em dias de prova Mas você não fica na mão, tem assistência total de uma equipe de tutores Pintou aquela dúvida durante a aula ou mesmo na hora de um exercício É só entrar em contato por ligação gratuita ou por e-mail, tá? Além disso, ó que bacana Você ganha cerca de 30 livros gratuitos e DVDs de todas as aulas Então, meu velho, agora você vai ter Não vai ter, ó, mais como arrumar desculpa pra não estudar Que a oportunidade é assim, ó Só o Uninter garante pra você, tá? Vestibular agendado e pós-graduação à distância Uninter Ligue agora e garanta a sua inscrição Uma liga rápida 0800-704-1234 Ou grupo unintertudojunto.com.br 0800-704-1234 Muito bem Qualquer lugar do Brasil Vai, garoto Floripa, é uma boa pra você Fazer o Uninter, irmão Que você virar um cara inteligente Quem não tem faculdade hoje, irmão? Não sei esse jumento Não é um jumento Não sei, é Faça o Uninter Você perguntou, só estou te dando um conselho Ouço o vovô Você pode fazer lá em Floripa, na tua casa Faça o Uninter Você tá no... Você tá no... Como é que fala? Em vez de ficar no colo É Você faz uma faculdade Em vez de você ficar causando Exatamente Você faz uma faculdade Enfermagem Você vai ser um cara Que vai arrumar um trabalho bom E ganhar uma grana É isso aí, milhaça Boa dica Boa dica É tão fácil Na federal Você estuda em casa Estuda onde você quiser, irmão Exatamente Na praia Isso aí Boa Comissária Mari Como estão as condições de voo? É Como é que estão as condições de voo? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo Muito bem Estamos aqui a comissária Ninguém borfou no avião Muito bem, queridos Estamos de volta Hoje vamos receber um convidado De altíssima categoria Preste atenção Na bio Desse rapaz Esse cara é gênio Comediante de stand-up Ator Roteirista Quadrinista Artista plástico Dublador Diretor de animação E criador do mundo canibal Aqui está ele Rogério Vilela Boa tarde E agora ele está Com o espetáculo último dos canibais Só falta ele ser pintor de parede Exatamente Ou astronauta Ou astronauta Também não é ainda O último dos canibais É o espetáculo stand-up Com o Rogério Vilela Todo sábado Às 11h da noite No teatro Anhembi Morumbi É isso aí É isso aí, bicho É isso aí Rua Doutor Almeida Lima No Brás Informações 2872 1458 No Twitter Rogério Vilela Você é o cara Do mundo canibal? Sou um dos caras Somos três Eu e os irmãos piologos Os dois loucos Lá que fazem aquelas vozes Lá também a gente faz as vozes Site a gente começou aqui No Vírgula Exatamente Lógico que eu lembro Faz uns cinco anos Mais Mais Dez, onze anos A gente começou Não, não O site começou antes Mas a gente veio Aí foi chamado pelo Vírgula Veio aqui A gente fez uns quadros Aqui, né Exatamente Eu lembro que a gente passou Sandálias de Pau Que é o grande Havaianas de Pau Isso é gênio Havaianas de Pau Foi o que estourou o site Havaianas de Pau E o bonequiche E agora o Partoba O Partoba é o quê? É sensacional O Partoba são tipo Vídeo cacetado A gente tentando fazer o parkour Só que os caras se ferram, né E chama Partoba E aquela narração maluca Uma edição doidona E pô, só o primeiro Partoba Já passou de quatro milhões e meio De visualizações Você parou em qual Partoba, velho? Tá no 11 A gente acabou de lançar o 11 Ah, legal, legal A gente acabou de lançar É o sucesso agora do site Pessoas inteligentemente burras Também da terra Isso é, pô Tem a zoeira com gordo lá também Tem bastante Bullying com gordo? Tem muito bullying Como é que é o bullying com gordo? É bom É bom Ensina um pra nós É que gordo só faz gordice Tem que ver os vídeos Os caras, cara Tem coisa que os caras fazem Que vocês não acreditam E lá não tem censura Não, não tem Tem processo lá ou não? Então, a gente já foi Processo não Mas a gente tem que ir na delegacia Só falar Ah, porque Porque antes das animações O que você foi na delegacia? Ah, porque, ó A gente fez a banha de pau Batia nas crianças, ok Podia bater A gente fez depois o Vassourada de Aço Que batia em animal Aí foi pra lá A sociedade protetora A sociedade é Pegaram mal Pegaram mal Não, mas aí você só vai lá Assinando o negócio Porque antes da animação Tá lá, somos contra Qualquer tipo de violência Aqui é uma animação É lógico Pô, vai assistir Tom e Jerry Né, cara Pô, o Jerry Coiote, do coiote Papaléguas Papaléguas Então Comissão encossadinha É, que é um nego mais ignorante Que o pica-pau Pô, pica-pau é uma ignorância E o papaléguas? Então, cara O cara destruiu o goiote Mas hoje em dia Não tem mais animação Não Desenho assim Tem, tem o South Park South Park pega bem pesado Eu acho que é um dos Pega o mais pesado Adoro o South Park E tinha o É, eu acho que é o South Park Que pega mais pesado Que pega mais No politicamente É, mas não passa Em canal aberto Não, só em canal fechado Pô, os caras falam Que o Tom Cruise é gay Não, eles arregaçam Arregaçam com a igreja católica Com qualquer coisa Cara, os caras pegam pesado Tem Jesus e tudo É Vocês dão risada, né O Saddam, o Senho Vocês dão risada Zoar Jesus Não, vocês acham que Zoar Jesus Mas a gente é tranquilo A gente tem o pastor Metralhador Eles acham que pode Que pode Você vai ver a hora Que vier lá de cima A maldição Já veio, né O Inri tá aí, meu É, a maldição O Inri tá aí O Inri tá aí, velho Você acha que você pode Ficar zoando qualquer um Os caras não acreditam Eu acho que é o Inri, hein É E se o Inri for É, então Tem que Você entendeu? Eu acho que é, hein Pode ser Não sei É Você é de Penápolis É, eu mesmo Eu, Sabrina e o Gui, né Já tem três em Penápolis E a Dona Guica Não, mas são pessoas Se os caras entregar A chave da cidade pra gente A gente fecha aquela merda Não sai mais ninguém E me fala uma coisa Você, você Porque o cara que nasce em Penápolis É muito caipira Então eu só nasci lá Então não tem nem sotaque, né Então é isso que eu queria saber Você só nasceu Só nasci Você só nasceu em Penápolis Nasci, já fui morar em São Bernardo Que já é um grande centro É, e depois vim pra cá, né Então não deu tempo De pegar o sotaque lá De pegar o pé vermelho É O pé não ficou vermelho Não, não deu a encarguida A minha pai morou lá ainda Muito bem E agora me fala uma coisa Como é que você chegou A ser a humorista E tá num negócio de destaque Que é o mundo canibal É legal É uma coisa Muito bacana É, pô Sucesso Putz, eu trabalhei com várias coisas Ligadas ao humor Mas até chegar no mundo canibal Eu comecei aos 14 anos Fazia tira pra Folha de São Paulo Os canibites Fiz quadrinho pros Estados Unidos Super heróis Batman X-Men Essas coisas Você jura? É, fazia Foi uma geração assim No começo dos anos 90 Que uns 10 brasileiros Começaram a fazer Um monte de título Lá nos Estados Unidos E ficou conhecido Como uma invasão De brasileiros lá mesmo Aí tiraram o Frank Miller Mas você morou lá? Não, não A gente fazia daqui Fazia os roteiros Chegava os roteiros Em inglês pra gente A gente fazia os desenhos E mandava pra lá Do Batman mesmo? Batman Batman X-Men Fazia pra Marvel mesmo? Marvel Um monte de coisa Batman não é Marvel Não, Batman é DC DC Mas X-Men É da Marvel E tem brasileiro até hoje fazendo lá E você gosta de quadrinhos? Adoro quadrinhos Tô fazendo Vou lançar um agora Mês que vem O que leva uma pessoa A gostar de quadrinhos? Síndrome do Peter Pan É nerd É não sei É que tem quadrinho adulto A maioria do pessoal Não conhece os quadrinhos adultos Na Sandman Essas coisas Tem de sacanagem japonês Tem, tem Sacanagem pra caramba Como é que chama o japonês de sacanagem? Ah, tem Como é que chama? É Ó o bola Ó o bolso O japonês é o que mais tem de sacanagem Já mandou na primeira Já tem Tem japonês Não tem um nome É Putz Eu sei que é mangá japonês Mas o de sacanagem tem É meio assim Mainara Click Maravilhoso Então você não tem uma explicação pra isso? Não Eu gosto de fazer várias coisas Eu gosto de escrever Gosto de desenhar E quadrinho É um jeito de você fazer cinema Com pouca grana Por exemplo Vou publicar agora um quadrinho Que chama Cord Você tem que ter duas páginas Você pode colocar cinco Seis helicópteros numa cena E é um exercício Pra fazer um Pra fazer cinema mesmo Pra você fazer mudança de câmera Contar uma história Então eu gosto de Eu gosto de escrever Storyboard Agora me fale uma coisa Chama Rentai É Rentai Exatamente Rentai O mestre me informou É É mais tarado que eu Não tem tarado Não tem tarado no mundo Não é Daniel O Batman é uma coisa Que eu não entendo Ele se veste de preto Combate as forças do mal Anda com um garotinho O que ele pensa que é um padre Não dá O Batman é fraco não E o vilão E o vilão O principal vilão Se pinta de palhaço O cara mata as pessoas lentamente Anda com uma gangue toda fantasiada E sempre deixa um brinquedinho Na hora da morte Os caras não se ligaram Que o Coringa é o Ronald McDonald O charata que eu atordo E pior que parece mesmo Parece cara Agora Igual Esses caras também que Tem alguns amigos meus Já pessoas velhas De idade Não São pessoas velhas Eu sou velho também Você vê que o cara é velho É O cara Tem uns caras Amigos meus Que eles colecionam Star Wars Ah Aqueles bonequinhos de Star Wars E com muito orgulho daquilo Eu não posso falar nada Eu também tenho uma Você também tem Um carrinho Não só de Star Wars Tem uma prateleira cheia de bonequinho Cheia, cheia, cheia Mas por que será? E não é pra brincar É só pra deixar lá Não sei Eu queria saber O Evandro também Também tem? Gibi da morte O Evandro a gente entende Star Wars eu não tenho Eu entendo Mas só de Star Wars? Não, eu sou viciado em Novos Titãs X-Men anos 80 Da época do Frank Miller Coleciono o Maurício de Souza Anos 80 E agora eu tô apaixonado Pelo André Dahmer Que faz os Giraçóis Iludidos O cara quer falar que tem referente É O Richard Hammer É O Pedrinho Chupeta O Charles Aznavúio E ele gosta muito do Pedrinho Chupeta E também Também ele gosta Vampirena Que é o taxista ali daqui Palma Lavadão Ele gosta Ele gosta muito O taxista lá O Pedrinho Chupeta Ai dormi rapaz Com você Com você Com você Muito bem E bom Eu queria saber do Rogerão Como é que você resolveu ser humorista Como é que você bolou isso Não, ele é tudo Não, sim Mas ele começou como humorista Desenhista O site O site a gente começou Porque Foi a primeira coisa que você fez Foi o site Não, não, não Eu fazia quadrinhos Fazia cartuns E tal Escrevia coisa séria também Tem uma produtora que faz Coisa pra comercial De televisão Faz desenho animado Mas o humor Sempre trabalhei E é meio que Dá uma vazão Pro que eu penso O que eu vejo Pô, a gente vê cada notícia As besteiras E o site A gente viu que A internet era o único lugar Que dava pra gente colocar Aquelas coisas Pô, a gente tinha umas coisas Que não dava Em nenhum canal Mas me fala uma coisa Vou ver se eu estou louco ou não O mundo canibal É pré-YouTube É pré-YouTube É pré-YouTube Eu acho que é blog Era na época Da internet discada Por isso que a gente começou A fazer animação em flash Porque os vídeos Demoravam tanto pra carregar E as animações de flash Eram rápidas Então por isso que a gente Fez sucesso naquela época Porque o pessoal Baixava as nossas animações Quando a gente estava Aqui no vídeo Porque era mais rápido Demorava Você ia tomar café Tomar banho Voltava Então a gente começou Nessa época É pré-YouTube Foi YouTube É E hoje você tem um estúdio Artwork Fábrica de quadrinhos Fábrica de quadrinhos O mundo canibal Então começou com isso E pô, tem 7 milhões De visitantes por mês É coisa pra caramba É gente pra caramba E é o único lugar Que a gente pode Lá não tem censura A gente coloca O que a gente quiser E a gente sabe Que sempre que vai pra televisão Ou licenciamento Qualquer outra coisa Que a gente faz A gente tem que ter Uma certa adaptação Pro meio Mas a internet não É o nosso campo livre Então, mas você acha Que por exemplo Que nem os humoristas Que vieram da internet Que nem esses mais novos São da internet Quando eles vão fazer Um negócio na televisão Eles sofrem a censura Sim Uma adequação É coisa que você pode falar Por exemplo Não pode falar mal De religião Por exemplo Religião não pode falar mal Não pode falar mal Caça, cor, creta É, não pode Eu teve Eu teve Não podia zoar gago Não pode zoar um monte de coisa Eles colocam um efeito sonoro Não, não Você tem que se apresentar Primeiro você faz pro advogado O cara ouve o seu texto É verdade Aí o cara fala Olha, transar Puta, não pode falar transar Fala fazer amor Não, fazer amor não dá Que aí é ridículo Aí você fica negociando Com o cara as palavras Mas aí vai pro ar Ah, você tem que negociar a piada Tem que negociar o termo Que bacana isso, hein Mas é Nossa, mas é ruim pro humorista isso Então Não, mas aí depois de um tempo Depois da terceira, quarta vez Aí já sabia exatamente O que podia fazer Nem precisava mais passar E era tranquilo Pô, que nem contar a piada pro rei Se for errado, corta a tua cabeça Um horror Você que é roteirista Eu sou muito amigo do Fábio Rabin Um dos maiores stand-ups do Brasil Bom, bom Ele tava conversando com ele E ele me explicou Que existe uma técnica Pro stand-up Tem Pra roteirizar Como é que é? Cada três palavras Você dá um punch? É, tem a preparação e punch Não tem muito segredo, cara Tem que ser rápido Falou a piada Você não pode enrolar muito Na explicação da piada E já tem que vir Já tem que vir a porrada depois Que é o punch, né É isso daí E tem regra de três, né Aquele que você compara com três coisas A terceira coisa é engraçada Tem várias regrinhas Mas tem muita forma de você quebrar essas regras também Isso é engraçado Isso é muito rápido Eu tava tomando anfetamina Parabéns Impressionante a velocidade do raciocínio dele O rapaz tomou anfetamina É Você pode em qualquer show de stand-up As pessoas riem muito É verdade Elas riem de qualquer piada Sim Você pode contar piadas sem graça Às vezes o cara fala Baralho Isso Eu acho isso bom Que o povo está feliz Tá se animando É verdade O povo tá animado Por isso tem tanto humor É verdade É verdade Você pode ver Você pode ir na pior peça É que eles fazem barra Em barra é mais difícil Porque tem os bêbados Mas em teatro A população tá feliz Tá A população tá feliz Tá muito alegre Tá todo mundo alegre Uhul Uhul Aplaudem pra caramba Aplaudem muito É verdade Pode ser qualquer pessoa Tem os caras ruins aí Que os caras patam É Você também Você concorda com esse fenômeno? É impressionante Eu se eu vou Aplaudo e rio Porque tem que ajudar o cara Não, não Você tá feliz E você fica feliz também Você pede a plateia Eu vejo já Na do Evandro E o seu espetáculo? Como é que ele é? É stand-up de uma hora? É uma hora Dá uma hora e meia de espetáculo Tem um pouquinho de improviso no final E o resto é em stand-up mesmo Mas é uma hora e meia sozinho? Sozinho Alô? Alô e Nidak Monólogo Tem que ser É É que o meu ritmo aí É rápido É rápido Primeiro a gente começa conversando com a plateia Pega as coisas engraçadas do momento E depois já começa com o texto Só que o grande lance do stand-up É você fazer o texto Parecendo o que tá acontecendo na hora mesmo Não parecer que é texto Mas por exemplo Normalmente um stand-up é 10 minutos Não é isso? 15 É A entrada de 15 minutos Esses shows que tem 5 ou 4 humoristas São 15 a 20 minutos Mas aí é você uma hora e meia É Só você É É um solo Ganancioso É É bom É melhor É bom É É esperto 60% da bilheteria Já vai embora Hum, coaqué no bolso É que tem stand-up Que o cara parece que ele tá decorando Você é um oportunista Você é um oportunista Quem não é? Você é um oportunista E é capaz de ser roubada a piada dele Não pense em dinheiro não, querido Stand-up da Evander é muito bom Não, tudo bem Mas eu tiro fotos depois do lanche Tira fotos, obrigação Muito bem Boleta, tem pergunta aí? Do nosso querido Twitter? Twitter, você já tá com perguntas? Temos aqui o rapaz O que que é isso que você trouxe do Mundo Canibal aqui, Gabiru? Opa Uma vinheta Ah, tem uma vinheta aí do narrador do Mundo Canibal O Treco mandou aí pra vocês É uma homenagem Muito bom, né? Como é que chama esse cara? O Rodrigo Piologo, o Treco Aí sim, hein? Melhor de todos, né? É, cara Só pra levantar a moral O Piologo, que é o bom? Vamos ouvir aqui, ó Pera aí, ó Desculpa, essa voz é gira Pera aí, ó Deixa eu ouvir agora Perdão, perdão Aqui é o Mundo Canibal E eu queria mandar recado pro pessoal do Pânico Queria avisar que o Emílio tem uma cabeça gigante Parece um moleque de Olinda Que essas paniquetes são tudo gostosa Que a mulher do impostor também é gostosa Que a mulher do vesgo Parece uma cabeça, parece uma bolacha O Bolinha é um viado O César, porra, vira o mocagão da face da terra Porque esse é pior, é viado Não, esse aí é, ele é sumido, né? Que o Cariocco tem hemorroida Mas isso aí eu entendo que eu também tenho Fica pegando fogo E finalmente pro Bola Fala que Bola Você é um gordo relaxado Que nunca vai emagrecer E amo todos vocês Obrigado Obrigado, Rodrigão Obrigado, Rodrigão É muito boa a narração É bom, cara É bom É muito legal É muito legal A voz eu acho que É que você Você como Faz Roteiro Roteiro De quadrinhos Pra mim O que me seduz é a voz Não, mas a gente faz as vozes lá Por isso que eu não gosto do garoto Xuxa É, também Ele tem uma voz muito irritante Verdade A parte mais legal mesmo É fazer as vozes Ele tem a voz muito Ele parece repórter do TV Fama Geleia do Caça Fantasma Geleia É a vozinha dele É muito legal Esta semana É Deixa eu perguntar Um seguidor no Twitter me perguntou Se o humorista pode ou não ir no velório Então eu passo essa pergunta pra você Não pode, cara Não pode porque a gente só pensa besteira, né, cara Pô, eu fui no velório do É Você fica comigo Não vou falar merda Não vou falar merda Foi Morreu Um mês atrás morreu o pai do amigo meu Qual foi a primeira coisa que eu falei pra ele E aí, velho Tudo bem Tá chamando o lado, cara E aí Não, mas é melhor ficar quieto do que falar besteira, né Tem um cara que chegou do lado do caixão Fala assim Pô Pô, a morte é foda, né Acaba com a vida da gente, cara Pô, fica quieto, né Fica quieto Acaba, acaba Tem aquelas frases, né Parece que tá dormindo Não, não tá, velho Não tá Quem é que dorme dentro do caixão Com dois tufos de algodão no nariz Tem um monte de rosa em volta Tem um vampiro emo Tá bonito Olha que morreu bonito Que hora é morreu sorrindo O cara tá parecendo um pedaço de pau De tão duro Tá com uma aparência boa, né Ah, não tá Morreu com aparência boa E cumprimentar os parentes Ninguém morre com aparência boa Você não dá Você tem que chegar no velório e falar Meus pêsames geral E acabou É, não dá, cara Muito bem O Vilela, o Rogério Vilela Vai estar se apresentando Pra você em São Paulo É um espetáculo de stand-up No, todo sábado Onze da noite No teatro Anhembi Morumbi Rua Doutor Almeida Lima Onze setenta e seis No Brás Informações Dois oito sete dois Catorze cinquenta e oito No Twitter Pra você seguir É arroba Rogério Vilela A gente volta daqui a pouquinho Mande a sua pergunta aqui No Twitter Não é? Do Pânico Arroba Programa Pânico E se você quiser conhecer o Mundo Canibal Ó aqui, ó www.mundocanibaltudojunto.com.br Bom demais Daqui a pouquinho O Vilela The sun goes down O Vilela Shopping Shopping Bróling A O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A VAL DOS COMEDIANTES Não, não é a VAL Que a VAL Não queira diminuir não Ela é muito boa Fazia o goleiro Ela é muito boa E ela trabalhou com chicoanismo Com caras tops Só com tops E ela tá falando do homem ideal Pra você comer a mulher ideal Boa Tem uma poesia que eu faço No final do show Que eu posso fazer um pedacinho dela Que é sobre a mulher ideal Que é tudo que o homem quer E o que o homem quer Numa mulher Quer que faz? Não sei Eu vou dar uma cortada Eu faço só a parte que pode Não gosto de mulher Que fala que nem criança Durante sexo Que não tem nexo Ou então que não fala nada Que é muda Que é calada Que não ri da minha piada Mas que quando fala Parece uma matraca Fala, fala, fala E não para Moleque que ri da minha encravada Mas debaixo do braço Não dá uma depilada Moleque que fala de boca cheia Que tem bafo Que parece que engoliu minha meia Moleque que tem a voz fina Que quando grita Desafina Depois afina Moleque que tem sempre razão em tudo Nunca tá errada Tá sempre certa danada Moleque é ingrata Você dá presente Se ela nada Você dá duas sem sair de cima E ela quase te mata Depois te larga Te troca pelo Ricardão Pelo vibrador Que ganhou de irmão Diz que o melhor era João O negão com pintão O apelido alemão Depois sou eu que não tenho coração Moleque é errada Moleque fala mal Cheira mal Chupa mal Não desolar pro meu Moleque é feia pra chum Moleque que nunca dá Moleque gordinha Com cintura de quibe Que vive sempre com gripe Moleque que quando espirra Limpa a mão não sou a blusa Abusa Depois canta o hino Que nem a vanusa Moleque que chora Que amola Que conta a maior história Pra você não dar o fora Mas você não quer A menor bola Ó não quero mulher nenhuma Só quero uma Que me dê amor Que me dê carinho Que me chame de benzinho Que me acorde de manhã Com um Bem quentinho E que seja esperta De vez em quando Traga uma amiga Pra debaixo da coberta Essa mulher ainda vai ser descoberta E quando achar minha amada Do casa, comida e roupa lavada E um Playstation 3 Pra gente dar uma jogada É isso Sensacional Belas palavras Que bom Versão Versão rádio Você gostou A Índia Ah eu gostei Nossa É gata Gostou o colega Ela é tão feia Que o vibrador dela Não vibra Torce contra Oxe Obrigada Ela agradece Aí fala Tá vendo ainda Tá tirando você Se andar na rua No meio da rua O pessoal dá sinal de ônibus Tá tirando você Tiroema Tem moleque que fica bem de preto De vermelho Tem moleque que fica bem de longe Na outra esquina Na outra esquina Ai meu Deus Mas é gata É gata Vendo de perto assim Não é Dá pra assustar Dá Não Não Já peguei coisa pior Já paguei Rogério O que tipo de piada Você não conta Cara Eu não tenho Não tenho limite não Eu acho que lá no site Eu tenho muito cuidado É com piada com religião Que aí Você pega pesado Quando Mas assim Eu faço piada de tudo Até de religião Mas tem um limite também Todo mundo tem um limite Eu acho que o humor Por exemplo Quando teve aquele negócio lá O terremoto no Japão Pô Minha namorada Era modelo E tava lá Todo mundo tirando barato Eu não consigo fazer piada Pô Eu tava preocupado Que ela tava lá Então assim Não é que não se pode fazer piada Quando é no seu Quando é no teu Você não fazia Se ela não tivesse Faria Eu acho que quando você tá envolvido Com a coisa Então Tem gente que faz piada com câncer Tem gente que faz piada com cadeirante Assim Tem Agora tem o proibidão Até participei do proibidão Fiz dois shows lá E lá a gente conta a piada mais pesada Mas Eu acho que Cada um tem um limite Eu tenho os meus limites E cada um Mas eu acho que Não tem limite pro humor Agora eu Tem coisa que eu não faço Quando é no seu Quando a tua mãe que morre Você dá afinada Você não vai fazer a piada do caixão Depois de um tempo você até faz Mas na hora assim é difícil Mas tem gente que não Eu sei que tem gente que consegue mesmo Passando pelo problema Tem um humorista lá do Nordeste Que o cara tem câncer E faz piada de câncer pra caramba E dane-se Entendeu Que é o Alisson lá Então cada um Muito bem Muito bem Vocês tem perguntas? Eu tenho perguntas sim No seu show alguém já saiu Já pé da vida Xingou Falou Meu que Nunca cara Isso é engraçado E olha que eu tenho muita interação Com a plateia Eu pergunto muito pra plateia Assim coisa Eu brinco muito com a plateia E as pessoas até perguntam isso Pô o pessoal não fica mal Não, não fica cara Fiz um show solo agora em Curitiba Onde cara Eu ensinuava Que o cara tinha abrochado Então eu pergunto Se você já abrochou A mulher do cara começou a rir tanto Mas começou a rir tanto Que o cara tinha abrochado na noite Com certeza E ela falou Desculpa Desculpa amor Cara Trezentas pessoas vendo que o cara tinha abrochado E o cara não ficou puto Porque É um trabalhador Que é normal É Brochoto Faz o que é Não tem jeito Você ficar tirando ele lá no palco Eu não sabia Eu joguei verde Eu joguei verde Fica bravo Mas é mais homem ou mulher que vai no teu show Tipo Olha o teu público assim Cara É muito casal Mas é mais homem Não tem É público de teatro Em bar vai mais homem Em teatro vai Meio a meio Mas bar é mais homem que vai Entendi Quer fazer uma pergunta Mari A comissária Eu sou Eu sou Já saí Deixa eu fazer uma pergunta Para o aeromoço Vai lá vem Não porque Cada vez piora a comida do aeromoço Do avião Fui numa companhia aérea Os caras deram um saquinho de bala Virei o saquinho Tava escrito um real Falei pô tem que pagar Aí fui ler que tava escrito Minha mãe está doente Só tem esse emprego Podia estar roubando Negócio Pra comissária ganhar a grana É daqui a pouco Estão secando o uniforme Em cima da asa Boa É A tendência é piorar Mas quer Pergunta vai Você tem uma pergunta Não Ah não tem Existem perguntas sem resposta Momento filosófico Que isso Ó Ó Tem por exemplo A mulher do seu Jorge Escadas Chama ele de seu Jorge Ou meu Jorge É uma coisa que Pergunta né Pergunta pra aeromoço Por exemplo Qual é o nome do pai Do Fábio Júnior É Fábio mesmo Essa era fácil Ela vai entender daqui dois dias Eu tenho uma pergunta Eu queria saber do Rogerão Se você falou que fez coisa pra descer O caramba Você já fez coisa pra essas gigantes A Pixar Ou sei lá Enfim Alguma coisa Pra essa turma aí Não não cara Tinha muita vontade A gente A gente tá fazendo um longa metragem Agora do mundo canibal Que chama Chuta que é macumba Mas eu tenho vontade sim De fazer coisa lá pra fora É putz É muito projeto junto Que a gente vai fazendo Então a gente Por exemplo O longa Tem um tempinho Qualquer coisa A gente vai lá E faz mais um minutinho Porque vocês sabem Na animação É muito demorado É muito demorado Falando nisso Você que tá nesse mundo do cartão Dizem Segundo Zurita Um homem que eu aprecio demais E tenho um carinho gigantesco Não é à toa Que a gente tem essa parceria de anos Não é legal A gente vinha no Chufa B Que o Simpsons Demora seis meses Pra ser executado Isso é uma lenda Cada episódio? Cada episódio Cara eu não sei não Eu sei que por exemplo Eu vi um documentário do South Park Absurdo Os caras Eles fizeram em Em quatro dias um episódio Caramba Quatro dias Não Do zero Não É tudo bem A equipe é grande Mas do zero Roteiro E desenho e tudo mais Os caras tinham que estrear em quatro dias E não tinha o primeiro episódio Agora o Simpsons Eu acredito que vai um mês Um mês e meio Agora seis meses Acho que não Será que não é a temporada inteira Ou era um episódio Não sei o Julita Que passou essa informação O cara chamou o cara e mentirou Você me falou uma vez O Simpsons Demora seis meses Pra ser executado Mas pode ser Entre o roteiro A gravação E tudo Pode ser Porque os caras já trabalham Com bastante antecedência Agora Dá pra fazer o Simpsons em um mês É que essas produções A produção americana Não é de brincadeira Igual ao Brasil Não tem Faz meia boca Sabe quanto a gente faz Em três pessoas O mundo canibal Então assim E é computação É Flash lá Os caras não Os caras fazem animação na mão Faz aquele negócio Trabalhoso Trabalhoso e tal A gente é A gente é as coxas É que nem esses desenhos O menino veio aqui O nosso amigo que fez o Rio Demorou cinco anos Pra fazer um filme Caramba Cinco anos O processo é de cinco anos Não é É verdade Vamos lá Vamos fazer um negócio Pega o papel Desenho E vai embora Não é uma tweet cam Vamos fazer um tweet cam Agora dá um gif animado Exatamente Chega o papel de Oscar Mande a sua pergunta aqui Arroba Programa Pânico Hoje o Rogério Vilar Ela tá aqui com a gente Do Mundo Canibal O espetáculo dele chama-se O Último dos Canibais Você tá convidado aí As onze da noite Todo sábado No Teatro Anhembi Morumbi Fica no Brás Na Rua Doutora Almeida Lima Informações 2872 1458 Daqui a pouquinho A gente volta aqui na Pã Jovem Pânico Jovem Pânico A colo de flor Quase estourou A colo de flor Quase estourou A colo de flor Quase estourou A colo de flor Jovem Pânico Jovem Pânico Jovem Pânico Jovem Pânico Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pânico Hoje estamos recebendo Rogério Vilela Comediante de stand-up Ator Roteirista Quadrinista Artista plástico Dublador Diretor de animação E criador do Mundo Canibal Ele está em cartaz com um espetáculo de stand-up Chamado Último dos Canibais É às 11 da noite Todo sábado No Teatro Anhembi Morumbi Fica na Rua Doutor Almeida Lima 1176 No Brás Vejam que coisa horrível O Teatro Anhembi Morumbi Fica no Brás Podia ser só falar o nome do teatro Fica mais chique Anhembi Morumbi O Teatro Brás O Teatro Brás Anhembi Morumbi No Brás É muito contraditório É a faculdade É a faculdade Começou lá Mas por que a faculdade Anhembi Morumbi está no Brás? Porque ela tem outras A primeira é Anhembi Brás Não Ela chama Anhembi Morumbi Porque é no Morumbi Não é isso? Sim Ela podia ser Anhembi Brás Sim, mas ainda Eu acho que eles quiseram valorizar Morumbi Que é um bairro mais chique Exatamente No Brás é uma coisa Quisera dar um gás Rua dos Trilhos Exatamente Eu estudei lá Podia ser Teatro Rua dos Trilhos Ou Paz de Barros Seria mais justo Ninguém quer dar o nome de Teatro Rua dos Trilhos Ninguém Teatro Oratório Desvalorizar A certa queimada Teatro Moca Mas esse Teatro Anhembi Morumbi É no Brás Eu vou estar também na virada cultural Não, mas isso só vai mendigo Sai muita briga Eu vou falar pra você A maior concentração de mendigos é nessa virada cultural Jesus Existem duas coisas horrorosas pra você participar É o Réveillon de São Paulo na Avenida Paulina Cara Você só vê cara de última Não dá Junto Que dente é luxo Junto uma tigrada A virada cultural também É uma tigrada É uma tigrada É uma tigrada No último grau O dente é luxo No ano passado eu tinha 10 mil pessoas E aí vou estar também no Comédia em Pé Dia de 9 e a 12 de maio lá no Rio de Janeiro É com a galera lá Melhor pé do mundo Beleza E o Vilela tá aqui hoje batendo um papo com a gente Pra você seguir ele no Twitter Arroba Rogério Vilela Eu tenho uma pergunta pra aeromoça Pra aeromoça? É bacana O balan tá fraco hein Não é minha não O Guilherme quer saber se você já pegou alguém fazendo coisa esquisita no avião Já Já mesmo? Já mas tava por baixo das cobertas É mesmo? Que beleza Você sabia que tem uma companhia aérea que oferece sexo? Para Você paga Você paga É uma massagem É a Matt Jet É uma companhia É uma companhia americana Que ela paga Você paga mais E aí você tem um lugar reservado Além da passagem Você paga um tanto mais É a massagem É pra relaxar Na turbulência da tecla Ele já fica só com a mãozinha parada Na turbulência já Ele é chulo É fetiche demais É fetiche demais Mas todo mundo tem fetiche A aeromoça principalmente Mas você falou alguma coisa do Miguel? Você nunca fez nada Não, eu dei uma bronca Você deu uma bronca? Dei, tem que Você falou Para aí, irmão Eu só não tirei o lençol O cobertorzinho Você chegou pra ele e falou assim Por favor, por favor Retornar o pênis à posição vertical Por favor Você nunca fez nada? No avião? No avião? Ah, olha Ela ficou vermelha A primeira classe Deita o banco inteiro Toalete É muito constrangedor Eu já peguei no banheiro Uma pessoa fazendo totó É, não Mas você sabe que é bom? É bom? Eu fui entrar Sabe que tá desocupado? Toda vez Vocês não sabem travar o toalete A gente vai entrar no banheiro Tem uma pessoa Tem alguém lá Fazendo obra barroca É feio Eu acho Deselegante Fazer obra barroca Fabricando milky bar Não é? E pior que não limpa Essa jeira Que faz, né? Não, e mesmo porque Você abre a porta Aquele cheiro Não é Aquela sugada Que dá mó suda É, mas gente É só fazer no descargo O vácuo Puxa O saco vem junto Cara Olha Tira a pedra do rim É verdade Dá medo das caras Ô, pere hemorróida Tira um paralepípedo Porra Nossa Olha o nível dos humoristas Eu tô falando que o humor Tira um paralepípedo Tá bem esculhambado Ele tá esculhambado Tá esculhambado Ai meu Deus do céu O cara vem falar que Banheiro de avião Tira pedra do rim Paralepípedo Olha lá Outro paralepípedo É o vácuo O vácuo é bom É bem bom Não é? Imagina se não tem aquele vácuo Se é um banheiro químico Como é que ia fazer? Não dá É verdade Muito bem Pergunta Pra aeromoço Mas você deu um pega já? Na altitude? Em outra companhia De outra companhia E você sabe E você sabe Que a pega é diferente Não é? Na altitude Porque você Fica tudo inchado A pressurização A pressurização Se você tiver oportunidade Um dia de fazer isso Faça Porque são poucas as coisas Porque é o seguinte Você tem que fazer várias coisas na vida Nadar pelado Você já nadou? Já nadei É uma coisa que você tem que fazer Sim Tem obrigação de fazer Já fiz Outra coisa É você fazer Algo na altitude Não fiz ainda Já fez Várias vezes Várias vezes Várias vezes Porque é o seguinte Porque a pressurização da aeronave Pois não Muda a sua configuração Ah, eu não sabia disso Você não fica com o pé inchado No avião Imagina A taruga Imagina Outras coisas Entendi Entendi Parece um É igual bebida Fazer feito três vezes mais É isso aí É que comigo É que comigo É difícil Quando você bebe Na altitude Na altitude Você fica Multiplica por três Muito mais rápido Rapaz Mas comigo é difícil Eu que é crime federal Qual voo que você vai ter agora? Vou pegar seu voo Ei Mari É crime federal Não é? Crime federal É crime federal Qualquer coisa que você faça lá Você vai em cana Caramba Eu tem que fazer muito bem Eu male male consigo sentar na potrona Com esse tamanho Imagina eu fazer alguma coisa Gordar No internacional Dá com a mantinha amiga Aquela mantinha Vai cair na cabeça Sensualmente Isso aqui Quando você vai comprar passagem E fala Você tem alguma preferência de companhia aérea? Tenho Ela Quero ver acompanhado dela Tem uma companhia Vou ver aqui Você está brincando O segredo é fundo janela O que? Para tudo é fundo janela Fundo janela Avião ou ônibus Sai da de vez É um ponto cego Fundo janela Anterior ao banheiro É a melhor Aqui ó O vagueto quer saber do Rogério É Não está fraca não E você pode dar 50 reais para o cobiçário para ele não falar nada Caramba Olha isso Próximo voo Próximo voo já vou tentar Isso é um picareta Aquele compro funcionário da empresa Já vou sem cueca Que nego vagabundo Rapaz Vou de moletom e sem cueca já O Rogério O vagueto quer saber do Rogério Aqui ó Ó Está aqui ó Vai qualquer Companhia aérea dos Estados Unidos Oferece pacote que permite sexo Putz Que ótimo Rapaz Avião preparado Não é isso Dá para comprar Uma companhia aérea Pode comer o piloto também De Ohio Nos Estados Unidos decidiu criar um pacote E permite que seus passageiros tenham relações sexuais durante os voos Para descrever o serviço A empresa costuma dizer que trata-se de um voo onde a turbulência é esperada Para isso o casal deve comprar um pacote especial que sai por 425 dólares Com direito ao jatinho especial com lugar para o casal e piloto Ah jatinho Porra aí sim É lógico Você achou que ia ser na... Avião de carreira pô Não Avião de carreira é mais emocionante Eu achei que era Avião de carreira O cara vai na econômica Tem três né É Vai ele e a mulher e mais um gordinho do lado O que é que ele vai fazer pô Aí não dá Escora no gordinho É o gordinho fica apoiando a turma É o seguinte Uma hora em uma cabine privada Chocolate E um piloto muito discreto É um piloto discreto É É importante né É isso aí Senão o piloto fica dando aquele bizu também Exatamente Pô tem que ser discreto O nome da companhia para você que zera essa experiência chama-se Flamingo Air É a única a liberar tal comportamento durante as viagens Que beleza hein Certo? Ô comissária é feio repetir o lanche? Não Não é feio Pode repetir Não é? Pode repetir mesmo O Zé Fomin aqui Você deixa ele lá pra casa Moconheiro que vai lá acabar com as barrinhas Caraca Leva três quilos de amendoim pra casa né Temos queijo quente gostoso Muito bem Temos mais perguntas O Vagueta Quer saber duas coisas do Rogério Se o mundo canibal é antes do charges.com do Maurício E se a empresa das sandálias quis cobrar alguma coisa de vocês Ou chegou a oferecer patrocínio Primeiro do charges a gente é da mesma época Da mesma época Não dá pra saber quem é primeiro Eu acho que a gente veio um pouquinho depois Não tenho certeza E da Havaianas não Nunca teve problema Inclusive a UMAP Que é a agência que cuida da Havaianas Entrou em contato com a gente Pra tentar fazer alguma coisa e tal Ainda não rolou nada Eu acho que eles estão com medo de imprimir a Havaianas E bater na molecada E depois processarem a empresa Mas não tivemos problema não Hoje em dia o mundo tá Você sabe que o meu castigo Era o seguinte Eu apanhei Você também apanhou Com a Havaianas Mas a surra boa era quando a Havaianas ficava Dobrasta Ficava escrito na pele Havaianas Tatuava Tatuava Havaiana da minha mãe fazia a curva no corredor Ela atacava Tinha uma pontaria Era um bumerangue Era um bumerangue E a do meu pai era aquela verde com a sola branca Essas tudo de uma cor Aquela que soltava a tira O pior era Samoa Escrevia Havaianas e o número do pé dele Havaianas é show 42 Quem nunca apanhou né Não mas apanhar Havaianas é machista É machista Emílio A de pau eu não conheço A de pau é terrível A de pau é terrível Aí é emílio As bibas gostavam do melícia Ninguém perguntou Irmão Ninguém quer saber Irmão Se apanha de croque O Rogério Mendes quer saber o seguinte Se os vídeos do mundo canibal são direcionados só para adultos Ou a criançada também curte É adulto É maior de 16 anos a gente recomenda né E tem uns que Tem alguns que não Mas quando é maior de 16 anos a gente coloca na frente Que o pessoal respeita mesmo A criançada não vê Até parece né Ah você é maior de 16 anos Não porque até ele fala que os meus de 4 e 8 anos curtem demais É mas tem muito moleque que assiste com os pais Isso é verdade Mas a gente recomenda mesmo para os adultos assistirem Porque não é Por mais que seja animação Mas é animação adulta né Muito bem E o Luiz H. Batista pergunta o seguinte para você Se o Donizildo é inspirado em alguém da sua família É no pai de um dos caras É mesmo Ele é cara Ele é animal assim mesmo Ele é um tosco cara É o pai Todos os personagens lá são inspirados em alguém ou mistura de pessoas Não tem jeito O maloqueiro Popeye lá Que viagem Tocou do pastor O pastor é um treinador O pastor é um gênio É Tira a tapa Tira a tapa Olha lá Posso interferir aqui que o Daniel deu uma informação E eu não gosto de dar informação pela metade Errada Aquilo lá estava certo mesmo Cada episódio dos Simpsons demora seis meses para ser produzido São dezesseis roteiristas para os Simpsons Caramba Eles propõem a ideia para o episódio no começo de dezembro Certo? Ah E aí depois demora seis meses até começar a temporada É um milhão por episódio parece Que é em julho Curioso Boa 50 real aqui É isso Os atores recebem 30 mil dólares por episódio Caramba Para fazer as vozes E os roteiristas são os dubladores E de 98 até 2004 passaram de 30 mil para 125 mil dólares Hoje eles recebem 400 mil dólares por episódio Caraca Nossa É bicho Então dá mais que um milhão Você precisa fazer a coisa para o Simpsons Vê lá o seu Havaian de pau Ah cara não dá isso Isso ficou até triste Não dá Só para botar a voz lá 400 pau Lajareta Caraca Caraca velho O roteiro do filme O Simpsons foi reescrito mais de 100 vezes Desde que começou a ser escrito em 2001 Caramba E é fantástico o filme Eu gostei muito Caramba Muito bem Matt Growing Pronto Perguntas lá Vamos lá Mudei totalmente o assunto Desculpa Sem problema A Sângela Fontenelle Você já pergunta aqui se você já pensou em levar o mundo canibal para a TV Então a gente já teve em vários programas e o ano passado a gente Ou um programa específico É vocês tiraram o lugar da gente A gente estava com um piloto lá na Band É mesmo É tinha um programa Tinha um piloto com Milton Neves que era Esporte e Humor que ia entrar à noite lá E a gente gravou um piloto lá Gravamos um piloto agora para o SBT também E ontem a gente teve reunião com a Record também Então assim Bom que está com todo mundo né É então Mas piloto para a TV você sabe como que é Você grava e fica torcendo Fica rezando para não mudarem muita coisa Semana que vem Gazeta né Gazeta Red TV Muito bem Já tivemos em tudo O R. Espinoza pergunta o seguinte Rogério qual a bruxaria que você fez para o site estourar tão rápido e ter tanto sucesso até hoje Mano estourou rápido A galera não demorou 5 anos para estourar É porque você vai fazendo uma animação Aí 10 mil pessoas vêm Aí faz outra Aí quando a gente fez o Bonequicha Estourou um pouco Aí veio a Havaína de Pau Todo mundo mandava para todo mundo Eu mesmo recebia Ó vê esse vídeo Quando a coisa faz a volta E volta para você mesmo Você fala não não Vocês fizeram o Texupo? Não o Texupo era daqui Era da Quem fazia o Texupo? Não sei o pessoal parou Era aqui do Vírgula Eu lembro Era muito bom cara Era da mesma época O que a gente fazia O Texupo O cara rouba Você conhece o Texupo? Da Aeromoça Texupo? Eu conheço Ela está marcando O Texupo era O Texupo Todo mundo está marcando Aeromoça É malandrona Faz coisa lá em cima Mas não conhece o Texupo Exatamente Muito bem Eu queria agradecer muito a presença A presença do Rogério Muito obrigado Obrigado Ó se você quiser Conhecer o trabalho dele Do Mundo Canibal É o site www.mundocanibal.com.br E você pode ver o Rogério também Ele que é roteirista Artista plástico Dublador Ele também é stand-up 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 Como é que é que fala isso? Stand-up É comediante, né? É Tão tonto que pega o microfone Comediante, é O último dos canibais É o espetáculo dele De stand-up No teatro I&B Morumbi Que fica no Brás Na rua Doutor Almeida Lima 1176 O número pra você ligar e reservar É o 2872-1458 Pra seguir este maluco no Twitter Boa Arroba Rogério Vilela Boa Rogério, obrigado Obrigado Sucesso pra você Posso falar só de um site também? Não, não Pode falar o que você quiser Tem o stand-up 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 Entra lá Tem notícias Tem vídeo de todo mundo Todos os caras que fazem stand-up Estão lá O Lucas que tá aqui É o sócio lá do site Site bacana Fechado então Tem vídeo lá do Christian Pior Não acessa Valeu então Rogério Vilela Aqui no Pânico Na Jovem Pan Agora é polêmico É Eu não sei se é Não acessa Não acessa Não acessa Morley é o singer De lá Morley é o singer Morley é o Bá 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 O que é isso? O que é isso? ... ... ... ... ... Muito bem, queridos, nós vamos embora agora. Juro por Deus. Que peninha. Nós vamos almoçar com a Aeromoça Solitária. Almoço nas alturas. Imagine vocês que ouviram o programa, ela nos convidou para um almoço. Vamos dar um looping. Lá no alto. Badalos. Cala sua boca ainda. Falou, atividade paranormal. Cala sua boca ainda. Vocês sabem, Fazer? Ah, hoje é dia do índio, né? É dia do índio. Parabéns. 19 de abril. Aniversário do Roberto Carlos. Aniversário do Roberto Carlos. Beijo, amor. Não significa nada para mim, Roberto Carlos, Língua. Roberto Carlos não significa absolutamente nada. Pra passar água. Nada para mim, Roberto Carlos. Quem é? John Lennon? A pega agora são as aeromoças. As aeromoças animadas. Vamos almoçar lá em cima. Fazer o badalo lá da Narcisa. Você gostou, Mari, do pânico? Você ouviu o pânico há muito tempo ou não? Ouvi. Faz um tempinho que eu não estou ouvindo, mas... Você parou de ouvir? Obrigado, hein, meu? É o tempo, né? Obrigadão. É, isso aqui, isso aí, qualquer... Eu vejo o programa. Qualquer problema na turbina é facinho de dar. E você já conheceu o garoto? Cala a sua boca. Oi, irmão, oi, irmão. Os cabelos do Maricu. Os cabelos se metem, velho. Tira o microfone. Vai, foi encerrar. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado pela sua presença. Tua amiga também é sua amiga? É. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta aqui no Pânico. Meio dia. Bye, bye. Exatamente. Então tchau, gente. Valeu, valeu. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair do lugar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.